O demo, educação e ação, concursos, respeito, condições de trabalho, salários dignos, isonomia, ativos e inativos. Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 Minutos de O Demo. Nessa edição, finalmente, temos uma boa notícia para dar. A O Demo venceu uma ação judicial proposta em 2006, portanto, depois de 17 anos. 17 anos! Houve o trânsito em julgado, não cabendo mais recursos. 17 anos, colegas! Lembrem-se do nosso lema. Lutar sempre, vencer às vezes. Desistir nunca! Trata-se de uma ação para obrigar a fazenda a pagar o adicional de tempo de serviço, o ATS, sobre os inteiros vencimentos. Antes, o ATS incidia apenas sobre o salário base. Agora, incidirá também sobre a GG, gratificação geral, a GAN, gratificação por atividade de magistério, a GTE, gratificação de trabalho educacional, vantagem pessoal, décimos de diferença remuneratória e reajuste complementar do piso salarial. A O Demo vai executar a ação desde o ano de 2001. Portanto, serão mais de 20 anos de vantagens, durante os quais você teve alguns daqueles benefícios, ou ainda tem. Calcula-se um ganho médio de R$ 25 mil por exequente. Todos os associados, passados, presentes e futuros, terão direito ao benefício. Se você, por acaso, se desfiliou recentemente, peça nova filiação mencionando o motivo. Ao final dessa edição, ficará passando na tela a relação dos primeiros 2.500 associados que entrarão na execução. Posteriormente, todos os outros serão exibidos. Essa é uma vitória da O Demo, junto com o nosso colega Júlio Bonafonte, assessor especial da O Demo e sócio da FOS Advogados. O processo já vai entrar em execução. E alguns advogados aventureiros, estranhos à causa, já estão entrando em contato com nossos associados, via WhatsApp, via WhatsApp, enviando procuração para agir em nome deles. Não caiam nessa nova farsa. Apenas a O Demo, a original, e a FOS, a original, poderão fazê-lo. Lembrem-se, em questões jurídicas, não fazemos contato por WhatsApp. Neste momento, a O Demo vai começar a operacionalizar todo o procedimento, que exigirá 1. Procurações dos associados que, devidamente assinadas, poderão ser enviadas por e-mail à entidade 2. Documentos pessoais Em seguida, entraremos em contato para tratar da apresentação dos olerites e de sua operacionalização, o que acontecerá brevemente. Lembramos que essa ação também será isenta de custas para os associados. A procuração já está disponível no nosso site. Ela é a garantia de que os famosos aventureiros não se aproveitem das nossas ações. Mais informações, quando necessárias, serão enviadas aos associados pelo Departamento Jurídico da O Demo. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo. O Demo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto